Alunos do curso de técnico em eventos do Instituto Federal Campos Barretos realizaram em seus trabalhos de conclusão de curso o Festival Gastronômico Sabor e Arte que trouxe ao público presente uma variedade de pratos com muitas atrações culturais. No setor de gastronomia foram oferecidos pastéis, surros, caftas, mini pizzas, cachorro quente e outras iguarias enquanto que na área cultural foram várias as atrações com apresentações de várias danças em muitos ritmos. Aluna do curso de técnico em eventos, Elza Domaraschi, falou sobre como foram concentrados os trabalhos dos alunos e afirmou ter ocorrido uma junção de várias turmas na realização do Festival Gastronômico que teve como ponto forte as variedades. Então este é um evento de conclusão de curso dos alunos do terceiro módulo. E é um evento realizado desde a sua concepção por todos os alunos que vão se formar. A gente se divide em equipes e cada um faz uma coisa e sai o evento maravilhoso que você está vendo aqui. As pessoas que aqui se encontram, o que está sendo oferecido a elas? Nós temos os food trucks de cachorro quente, mini pizza, cafta. Nós teremos várias atrações culturais. As meninas que vão dançar a música do cangaço e uma música americana que são as meninas do Semarte. A Marcela que vai dançar uma música italiana. Vamos ter dança do ventre com a Jennifer e as suas alunas. E ainda, afinal, a atração com a turma do Saiko. E ainda, animando a galera o tempo todo, uma balada com o DJ Múmia. A diretora do Instituto Federal, Juliana Pimenta, classificou a noite como festiva e comentou o que um evento dessa natureza agrega ao conhecimento prático dos alunos, já que eles estão despontando para o mercado de trabalho. Uma noite linda, organizada pelos nossos alunos, do terceiro semestre do curso técnico em eventos, com acompanhamento dos professores do curso. Essa noite encerra todo o processo de aprendizagem que eles tiveram ao longo dos três últimos semestres conosco. É o trabalho de conclusão de curso deles e essa festa linda que a gente está vendo aí. Várias personalidades se fizeram presentes no festival. Entre eles, o secretário de Cultura do município, João Batista Chicalé, que falou sobre a parceria entre o Instituto e a Secretaria, resultando em profissionais que atenderão as necessidades no setor de turismo. Aqui a cultura sempre teve uma parceria aqui com o Instituto, mesmo porque às vezes a cultura precisa do teatro, eles emprestam o teatro para a gente. Eles precisam de som, a gente empresta o som para eles, manda alguma atração para cá. Então é uma parceria muito saudável e que traz muitos frutos, tanto para um lado como para o outro. Então a gente mantém e vai continuar mantendo essa parceria com o Instituto, que é importante para Barretos, para a cultura e para o Instituto. E aí Legenda Adriana Zanotto